A Sony prepara-se para ter prejuízo. Pelo quarto ano consecutivo, o grupo eletrónico japonês reviu em baixa as previsões anteriores que apontavam para um lucro. As cheias na Tailândia causaram uma quebra na produção de câmaras, o que piorou os efeitos da subida no Yen que a empresa estava já a sofrer. A Sony cortou também as previsões de vendas, nomeadamente de televisores.